Mariquinhas Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que é alegrinhas Mas não vi coxas com barra, nem viola, nem guitarra, na espetadela esportiva as duas vizinhas O tempo gravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscavam os sardinhas Quando em noites de guitarra e de parra estava alegre a mariquinhas As janelas tão garridas que ficavam com cortina lá dos citares pintinhas Perderam de toda a graça porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinheiros entregar alguns horários e umas coisinhas Pois chega esta desgraça toda a graça da casa de mariquinhas Para ter feito de casa o que fizeram melhor fora que a mandassem para as alminhas Pois sem causa do penhor o que foi viveres amor a ideia que não me cabe cá nas minhas Recurdações do calor e das saudades do rosto vou procurar esquecer Ai, luma jizinhas Pois dar de ver a dor é o melhor já dizia a mariquinhas Pois dar de ver a dor é o melhor já dizia a mariquinhas Obrigada Obrigada Obrigada.